Olá, muito bom dia, estamos começando mais um Pensando Bem aqui na FM Cultura cento sete ponto sete e ao vivo também no YouTube, no canal aqui da nossa Cuboplay, onde estamos neste momento aqui, eu, Juremir Machado da Silva e uma convidada muito especial, né professor? A Manuela Davi e é preciso lembrar o seguinte, em parceria com o Matinal e a revista Parênteses. É, eu eu tava, eu eu não falei na revista Parênteses de greve, porque o professor Fischer hoje tá fora do programa, tinha um compromisso fim de semana, então. O cara não vem, aí ele é punido. A Manu sabe ela é jornalista como nós, eu editei essa parte aí. Eu achei que era um pouco de rancor, eu sou jornalista, mas assim, a psicanálise me invadiu, eu achei que era rancor. A Manuela Dávila tá aqui com a gente, é a nossa convidada. Como é que a gente apresenta a Manuela Dávila? Tu me apresenta como Torres Aluna, pra eu sentir orgulho, pessoal, pessoal pensar que eu aprendi, sabe? Ela não demonstra, mas ela deve entender. Eu digo, por toda parte. Manuela Dávila, minha aluna, tinha 17 anos, era minha aluna. Então, esse é um grande orgulho de ter a Manuela como aluna. Eu tenho o grande orgulho de ter sido aluna dele, né? Meu professor mais rebelde, me ensinou casal, mas se mantém rebeldes, Nando. Tu é porto-alegrense. Eu sou porto-alegrense, mas eu saí de Porto-alegre muito pequenininha, com dois, e aí eu morei em Estância Velha, depois de Estância eu morei em São Lourenço, depois de São Lourenço eu morei em Pedro Osório, depois eu morei em Rio Grande. Pedro Osório, lá na Zona Sul. E a minha família é de Jaguarão, então o meu vínculo grande é com o Jaguarão, assim, que é a cidade que tinha a casa dos meus avós e era a minha única casa permanente, né? Que colégio tu fizesse, Manu? Eu, quando vim pra cá, eu fiz só o ensino médio aqui, né? E daí eu fiz no Pastor Domes, embora exista um dos mitos universais ao meu respeito, e eu encontro várias pessoas que cruzaram comigo quando eu estudava no Julinho, mas eu não estudei no Julinho, eu estudei no Pastor Domes, porque eu vim pra cá, não tinha muita vaga em escola, enfim, e aí eu e o meu irmão, que ainda estudamos em Porto Alegre, fomos pra lá. E lá tu já era, já era pro, eu ia dizer, diretório acadêmico, não é uma diretória acadêmica, Grêmio Estudantil, sei lá, tu já te envolvia? Eu fiz o jornal do Grêmio no Ensino Médio, o Estopim, era um jornal, e eu como sou muito metida, minha primeira entrevista foi com quem? Com o Luiz Fernando Verice. Olha. Que era meu vizinho, eu bati na porta, bati na porta e pedi pra Lúcia, olha, dona Lúcia, tudo bem, deixa eu explicar, eu tenho, tô fazendo um jornal na minha escola, será que o Luiz Fernando, claro que dava, claro. A Lúcia é maravilhosa, e aí eu digo, foi uma das poucas entrevistas que eu fiz, mas já foi em grande estilo, né? Já começou por cima. Já comecei por cima. E agora, falando nisso, tu tens um programa de entrevistas agora? Tenho, de entrevista de debate, diário, Diário, né? Diário, às 7h30. E aí só é às 7h30, porque como eu vou passar esse período fora, tem um fuso horário, vai ser 5h30 no meu horário, né? No Opera Mundi. No Opera Mundi, no canal do Opera, todos os dias às 7h30, expressa com Manu, é meia horinha, a gente comenta as principais notícias, e eu sempre recebo alguém pra comentar as notícias comigo. No YouTube. No YouTube. 7h30 da noite. Da manhã, né, Nando? 7h30 da noite eu já tô quase dormindo, Nando. 7h30 da manhã, mas é muito cedo, tu acorda de madrugada. O meu fuso horário de vida, assim, é esse, Gêmeo, eu gosto de acordar 5h. Quando ela fala que toma um café, não sei o que, pode ser de manhã, por isso que eu perguntei. Não, 7h30 da manhã, gente, é pra começar o dia bem informado. Moça. É no Opera Mundi, no YouTube? Tá, quem acompanha as minhas redes, pode entrar ali nas minhas redes e ver. Então eu posso ver ali às 9h, mais ou menos, sem problema. Claro, pode. Não precisa acordar tão 6h. Não, o Duca, quando eu falei pra ele, eu falei, ah, não, Duca, tá ótimo, né? Ele, tu já te deu conta que tu vai ter que acordar todos os dias às 5h. Aí eu falei, sim, mas eu acordo todos os dias às 5h. Aí ele, mas aí vai ser obrigada. Eu falei, sim, ser obrigada ou não ser obrigada. Eu já acordo, que diferença faz isso. Ele faz diferença, ele sabe. É uma coisa de acordar e não fazer nada, acordar e saber que tem que fazer é diferente. Não, mas eu sou toda... Tu diz às 5h porque tá indo pros Estados Unidos e aí o horário... Não, eu acordo às 5h todos os dias, né? Então, assim, eu tenho uma rotina, a minha rotina da manhã, ela é o meu... Pra mim, sempre foi a hora que eu mais produzo, que nem tem gente que produz de madrugada, esse horário entre 5h e 8h, que tá todo mundo dormindo, que ninguém manda WhatsApp, que a Laura, minha filha, tá dormindo, que ninguém enche o saco. É a hora que eu mais consigo produzir. Então, por exemplo, eu me dei conta que eu tava perdendo muito o meu hábito da leitura, que pra mim é... Tem, claro, sentido de formação, de estudo, mas pra mim tem um sentido terapêutico mesmo. Ler pra mim é... Eu brinco, é a minha meditação ativa, né? Eu fico ali, eu saio, desconecto com esse mundo e conecto com outros livros maravilhosos, às vezes horrorosos também, mas mundos outros, né? E no dia a dia, eu pego o livro, troco o telefone, mando uma mensagem, aquele sinalzinho, ficaria aquele verdezinho, limão do WhatsApp. Entre 5h30, depois que eu também meu café e tal, e 6h30, eu leio uma horinha por dia, mágica, e aí eu consigo manter esse hábito mesmo antes do programa. Mas vocês falaram de uma coisa que o nosso ouvinte precisa saber com detalhes. A Manuela vai para os Estados Unidos, vai estudar, vai ficar um ano lá. Nunca, nunca, não falei isso ainda em público, viu? Conta pra todo mundo. Um furo, já é furo. Não, porque eu tô fazendo meu doutorado, né? Eu fiz meu mestrado em políticas públicas, tô fazendo doutorado em políticas públicas na URGS. E eu apliquei pra uma bolsa, que é uma bolsa bem legal, né? Que chama Fulbright, que é uma bolsa do governo americano, pra passar um período de 9, 10 meses na Universidade da Virgínia, que é a universidade que eu escolhi, porque tem um pesquisador brasileiro, que é professor lá, que estuda extremismo, grupos de ódio, etc., que tem a ver com o tema que eu estudo. Eu estudo na Políticas Públicas as leis de internet e o sentido, a mobilização da violência e da liberdade como bandeiras organizadoras das leis que regram internet no Brasil. Tá vendo? Aí eu vou pra lá. Vamos, né? Vou eu e minha família toda. Quem é o orientador lá? Chama-se Davi Nemer, é um brasileiro que é pesquisador disso. Ele aparece bastante na mídia, porque ele monitora, analisa esses grupos muito, é jovem. Quantos tempos vão ficar lá? Vocês ficam lá. A gente fica lá até o início do ano que vem. Até o início do ano que vem. Até o início do ano que vem. Volta a tempo de ser candidata à Prefeitura de Porto Alegre ou não? Eu volto a tempo... Infelizmente, Jordão, você está assim. Você está uma depois da outra, Júlio Nemer. Não tem como. Eu volto a tempo de ajudar e contribuir na construção da candidatura que eu espero que seja unitária e de fazer campanha para que a gente ganhe a Prefeitura. Eu, Júlio Nemer, em 2022... 20 disse isso. 22 disse isso. E vou dizer de novo, na próxima eleição, a gente precisa construir um ambiente de unidade real, legítimo, popular, não de gabinete, não de burocracia partidária. Não dá para quatro pessoas sentarem e tentarem dar conta do desafio que é construir o nome de consenso. unitário significa IPT, PCdoB, PSOL, mas mais amplo também, PDT... Olha, para mim é nossa obrigação. A gente ganhou a eleição nacional por um triz de um cara que matou 700 mil pessoas na pandemia e que debochou da nossa cara com o nosso medo de morrer e de perder as pessoas que a gente ama. Ganhamos por um triz, com o melhor dos nossos nomes, que é o Lula, com o mais querido, com o mais popular, com o mais capaz, com o que melhor comunica, com o que tem melhor recall, para usar o termo que as pessoas gostam, né? Eu acho que talvez o único, né, Manuela, que poderia ganhar. Não é? Então, assim, um dos líderes mais populares do planeta Terra, inegavelmente, né, todos nós sabemos disso, e aqui não tem nenhuma puxação de saco, é uma constatação. Com esse nome, a gente quase perdeu a eleição. Objetivamente, quem não compreender isso, não vai conseguir tirar as lições que a história está nos dando, sabe? A gente fica, a gente agora está completando 10 anos de junho de 2013. Fica tudo, ninguém quer olhar para as coisas que acontecem e tentar entender e aprender. Então, a gente veio de 2013. Não, vamos dizer só que é guerra híbrida. Pega a palavra pronta, explica assim, nem estuda o que que é, nem vê se tem explicação, nem olha porque que as pessoas estavam ali. Eu adoro essa ideia que tem de manipulação, né? Parece que ligaram um chip na cabeça das pessoas e foi todo mundo, tá? O Elon Musk está louco para ligar um chip na cabeça. Exatamente. No mês que vem já vai colocar. O Duca disse que eu já tenho, porque eu ando com o telefone assim na palma da mão, sabe? Daí ela disse que eu já tenho. Eu encontrei um amigo, um escritor, não vou dizer o nome, porque, enfim, ele não me autorizou a isso, mas ele está com um aparelhinho aquele para ouvir e ele monitora pelo celular. De vez em quando, se a pessoa está falando, usando muito graves, ele altera, ele muda ali. Então, assim, acho que a gente precisa, para construir, não a candidatura só de Porto Alegre, mas o conjunto das candidaturas, das eleições de 2024, ter esse espírito de que a vitória foi muito apertada, de que nós não derrotamos o bolsonarismo na sociedade, que o bolsonarismo, na minha interpretação, prescinde o próprio Bolsonaro, ou seja, independe dele. Porto Alegre está aí. O Melo ganhou a eleição, muita gente ficou no obobá e o Bolsonaro não foi envolvido. Gente, não é sobre um personagem, é sobre uma prática e uma concepção política. Porto Alegre é hoje a capital mais bolsonarista do Brasil. Ponto. A propósito, eu mesmo, o Nando também, mas eu convivi muito com o Melo na época em que ele ficou sem mandato. Ele ia muito na esfera pública. A gente chamava, ele era um sujeito sempre cordial. Houve uma época, quando ele era vice-prefeito do Fortunati, que quando tinha problema com os municipários, ele ia para o programa. Os municipários ficavam ali, em torno do Estúdio Cristal, na rua, se manifestando, e ele encarava. O Fortunati deixava para ele. Esse Melo agora não parece mesmo. O que mudou no Melo? Eu não sei. Eu fui colega do Melo. Nós somos vereadores juntos no meu primeiro mandato, que o ano que vem faz 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu me elegi a primeira vez. Eu não sei, Tio Demir, mas para mim ele passou um reset, um F5. Resetaram o Melo, porque ele ainda utiliza muito o prestígio que ele construiu nas comunidades com essa ideia de ser um homem popular. ainda existe gente. Se a gente ver algumas pesquisas, o Instituto Método, seu nome equivoco, fez uma pesquisa que tenta identificar, ele ainda é majoritariamente identificado como um homem de centro-esquerda, para ver o que é o rescaldo da defesa da democracia que ele fez lá atrás, ainda na época das diretas. E mesmo dessa posição mais popular, o que em tese é relacionado, inclusive, com a sua própria origem. Ele é um homem de origem popular, da advocacia popular. E ele é alguém que traiu completamente a sua história. O que nós vimos, nem precisa chegar na administração para conseguir entender que ele traiu a história. Ele foi para o debate final da RBS com uma pasta na mão, escrito dossiê Maroni, achando que ia me constranger com o candidato laranja financiado por sabe-se lá Deus quem, porque aquela laranjice de sentimental, como as pessoas tentaram fazer de conta que era pelos seus machismos, não tinha nada. Era uma manobra eminentemente política. Ele é um homem que tem como vice o cara que coordenava o movimento de extrema-direita mais asqueroso que existiu na história recente do Brasil. Logo ele, que perdeu o coordenador de campanha numa campanha esdrúxula, feita de maneira abjeta, contra ele próprio, quatro anos antes. Então, assim... Que é o Ricardo... Eu, sinceramente... O cara que disse que quando a minha filha foi ameaçada de estupro era natural que a mulher dele podia divulgar fotos da minha filha porque isso não feria o ECA, porque, afinal de contas, a minha filha, que tinha seis anos na época, era a minha filha e tinha que sofrer as consequências por ser minha filha que eu devia me acostumar a ser uma pessoa pública. Depois desse rolo da prefeitura, o Ricardo Gomes assumiu a Secretaria de Educação. Como é que tu vê o Ricardo Gomes? É a prova de que aquela frase do Tiveri que era falsa, né? Que ele dizia pior que tá, não fica. O Ricardo Gomes assumia a Secretaria de Educação depois do escândalo da SMED, das compras sem licitação, dos materiais guardados de maneira absolutamente inapropriada, porque não dá nem pra dizer que eles estavam guardados pra serem usados. A maneira como eles estavam guardados evidencia que eles foram comprados pra ser comprados. É aí que tá o caroço desse engu, né? Não tava bem guardado, pra tu dizer assim, olha como tava bem guardado esses materiais aqui, pessoal. Vai ficar pro ano que vem, o ano que vem tá tudo podre, tudo mofo, todo estragado. Mas aí, além, eles demitem a secretária e quem assume é o pior de todos. Aí não dá. Mas a primeira manifestação do prefeito foi muito ruim. A primeira manifestação do prefeito foi de culpar as diretoras de escolas. Foi imediato. Ele nem sabia o que tava acontecendo. Não, eu vou investigar. Mas aí tem questão ideológica. E foi pras diretoras. Primeiro investiga pra depois falar isso, né? Tanto que ele demitiu a secretária depois. Essas denúncias, elas começaram em janeiro com uma matéria do matinal feita por um repórter chamado Demetrio Jorge. E foi o clube dos editores de Porto Alegre que estava aborrecido com o fato de que tinha havido compra sem licitação de um material para as escolas, um valor alto e inexplicável. Por que aquilo tinha sido comprado sem licitação? E, é claro, infelizmente, os nossos grandes jornais de Porto Alegre, quando um veículo independente faz alguma coisa, eles absorvem e não dão os créditos. Eles podiam ter dito. Podiam ter repercutido. Podiam ter repercutido. Agora, tem uma gravidade que nós falávamos antes do programa começar, Juremir. Além do fato em si que são as denúncias das irregularidades, da ausência do processo licitastório, do armazenamento em péssimas condições, ou seja, evidenciando que não ia ser usado, existe a razão pela qual a Associação dos Editores denuncia que é a ausência de compromisso com uma política econômica focada no fomento da economia local. Por quê? Num tempo de crise como o que a gente vive, em que milhares de pessoas no país estão desempregadas, essas chamadas, as compras públicas, e nós dizíamos isso em 2020, e isso é algo que o mundo debate, Inglaterra, os países mais desenvolvidos estão estudando muito isso, o impacto da compra pública para dinamizar a economia local. Ou seja, a licitação não é algo que pode ser feito de qualquer maneira porque ela também tem relação com a possibilidade, por exemplo, do livro ter relação ou não com aquela cidade, dele ser produzido ou não ser produzido naquele local. Não é só o preço, embora o preço seja algo relevante para o poder público, mas é quanto daquilo fica na cidade. Então, aqui também tem a evidência do descompromisso em transformar as compras públicas, quem é o maior comprador da cidade? É a prefeitura, é o poder público, quem é que mais compra camiseta numa cidade que tem uniforme escolar e o que não é o nosso caso? É a prefeitura, quem é que mais compra comida? Deveria ser a prefeitura, não é? Deveria ser para os restaurantes populares, para os restaurantes que servem, para as creches, para as escolas. Então, tudo isso, Nando, precisa ser pensado como parte da dinamização econômica da cidade. Então, é errado de qualquer lugar que a gente olha isso, porque também mostra o descompromisso total em tentar gerar emprego em Porto Alegre, que é um desespero, porque as pessoas estão desesperadas para trabalhar, para tentar incrementar a renda, para tentar garantir a dignidade das famílias, das suas famílias. Manoela, essa tua trajetória, eu queria falar um pouco da tua questão mulher, porque a mulher na política, ela já tem um certo protagonismo, mas há mulher que ela é a protagonista. tu é uma mulher aqui, em termos de política, tu é a protagonista há muito tempo. Tu vai para uma eleição, tu é a mais votada, quando pensa em alguém para a prefeitura e a Manuela Dávid é a favorita, por isso, por isso, por isso. Como é que é lidar com isso? Porque no debate esse, no episódio que a gente estava falando aqui, que é o dossiê Maroni, a gente via, até dos outros, até o silêncio dos outros, era uma coisa que meio que compactuava com o machismo. E eu incluo até as mulheres nessa aí. Compactuava um pouco. Há essa dificuldade, eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque tu te destaca nesse aspecto de liderança, de ser protagonista, tu não é uma figura regional, tu não é uma figura da cidade, tu é uma figura nacional, tu é uma figura que o Lula se refere, que as pessoas se referem. O machismo entra em campo aí. O machismo, ele organiza as relações na política, ele é uma força organizadora de um mercado, porque nós todas as mulheres que fazemos política, nós somos o tempo inteiro medidas e avaliadas pelo fato de sermos mulher antes de qualquer outra coisa. Então, eu agora tenho 40 anos, aí esses dias eu fiz uma postagem e falei assim, eu adoro ser uma coroa que voltou a estudar, porque, poxa, eu faço doutorado com 41, as pessoas fazem com 24, aí vem um monte de gente me dizer, se não é uma coroa, não fala isso, eu falo, pelo amor de Deus, eu era jovem, me enchi um saco, porque eu era, deixem eu me achar que eu cheguei, eu tenho 41, eu quero celebrar. Então, assim, eu passei a minha vida inteira, Nando, tentando provar uma capacidade intelectual que humildemente eu me dediquei para ter. Sofrendo etarismo contra jovem. assim, eu via pessoas que são capazes, colegas meus que eu gosto, que tem uma vida pública muito menor que a minha, sendo considerados jovens, brilhantes, talentosos, enquanto eu tinha que provar, eu dava uma opinião sobre a economia e eu ouvia de gente que gostava de mim, nossa, mas tu entende disso, pelo amor de Deus, eu disputei oito eleições, tu acha que eu estava fazendo o que lá, com meus olhos azuis que nunca existiram? Dou um exemplo, meu querido amigo que estava de aniversário esses dias, o Boulos, o Boulos está vivendo o primeiro mandato dele, nunca ninguém questionou a capacidade do Boulos, o grande líder popular, o Boulos é seis meses mais novo que eu, ele disputou duas eleições antes de ser deputado, a de presidente e a de prefeito de São Paulo, ele não tinha que dar explicação sobre isso, eu disputei oito, eu fui a vereadora mais votada, a deputada federal mais votada, depois eu bati meu próprio recorde, eu fui estadual, eu abri mão de ser deputada em 2014, porque eu queria refletir e acompanhar mais de perto a política, porque tinha acontecido em 2013, depois eu abri mão de ser candidata a prefeita porque eu tinha uma filha recém-nascida, as pessoas diziam, mas vai perder o cavalo, não vai passar enciliado duas vezes, eu até pensava, porque eu ficava imaginando o cavalo passando e eu falava, essa analogia é isso, é o cavalo em morro, eu disse assim, mas que... Vem cá, cavalo, vem cá, volta. Eu achava que era errado eu voltar a ser deputada depois de tantos anos, porque eu já tinha sido e tinha outras pessoas que representavam um movimento que a sociedade porto-alegrense queria, que era eleição de pessoas de esquerda, comprometidas, mas com outra vivência territorial na cidade de classe, e nós elegemos a Dayane e a Bruna, duas mulheres negras, então assim, e mesmo assim, eu sempre fui avaliada pela minha capacidade intelectual, não era boa, a minha forma física tá gorda, tá magra, com quem eu me relacionava, imagina, eu fui a primeira deputada, eu também, como diria a minha mãe, não é fácil, não é minha filha? Gosta de causar, né? Eu tinha o meu cunhado que morreu, alemão, um dia ele sentou comigo, daí ele começou a me falar, bem quando eu comecei a namorar, vários maus do Duca, que não tem muito o que se falar mal, porque o Duca realmente tem poucos defeitos, mas aí o alemão, ele é irmão, aí ele dizia assim, ah, não sei o que, aí no final ele dizia assim, Duca é um cara difícil, né? Daí eu pensei, tem alguém do meu lado? E falei. Pô, mas o Duca, ele está concorrendo com o Rodrigo Hilgert, naquela coisa assim, no marido perfeito. Ele ganha de longe, ele só não ganha porque ele não é casado com a Fernanda Lima, é comigo, né? Aí que ele perde. Mas ele é muito afasta. Aí não, e aí tá, tudo bem, mas aí o alemão me disse isso, e eu falei pra ele assim, é difícil, o alemão me falou assim, tá, porque tu acha que tu é fácil, né? Bom, mas o que eu estou dizendo isso? Todas as coisas, eu ia contar uma outra história, eu já interrompi, mas sempre eu fui avaliada por causa da minha condição de gênero. Agora, a gente teve a votação do marco temporal, e nós vemos seis pedidos de cassação, todos são dirigidos às mulheres que denunciaram a votação do marco temporal. O que mais me chamou atenção na sessão do Conselho de Ética, que apressadamente abriu inquérito contra elas, e não abre contra a Nicolás Ferreira, e não abre contra o Ricardo Salles, e não abre contra o Eduardo Bolsonaro, é o fato delas dizerem que passam o tempo inteiro ouvindo no plenário quando passam, que são vagabundas, que são histéricas, que são descontroladas, nada disso. Eu li outro dia em uma das deputadas, eu não me lembro qual, dizendo que todos os dias me chamam de vagabunda. Todos os dias me chamam de vagabunda. Todos os dias. Entende? Então assim, e eu imagino, Nando, que as pessoas não tenham ideia do exaustivo que é isso. Ela diz que os outros parlamentares eu chamam de vagabunda. Claro. Porque a violência, ela é assim, ela é o tempo inteiro, ela acontece porque o ambiente não é feito para a mulher. Então o ambiente, por exemplo, do uísque, da decisão, ele não é um ambiente para nos acolher, ele é para ser permanentemente o clube de um determinado tipo de homem, que eu não vou nem dizer que é de todos. O que é esse clube? O clube? É o clube dos deputados, esse lugar que eles gostam, de privar, de conviver, de tomar uísque, de bater. Não, tem a turma que senta, pode tomar uísque, pode tomar... Nada conta, quer tomar o seu uísque, tome. A referência, Nando, é a ideia dos ambientes, da forma como eles se frequentam, como diria a minha avó, na jaguarão. ninguém toma. É um ambiente de... O bolo toma brama de litrão, cara. Vai, me deu até uma depressa. Esse tempo, eu sentei com ele num boteco em São Paulo, ele pediu aquela brama de garrafa, eu já não tomo cerveja há muito tempo, eu tomei. Falei, porra, Guilherme, ainda é por cima quente, cara, sabe? Naquela mesa de alumínio, eu falei, não, cara, pode me chamar de patricinha, mas pelo amor de Deus, cara, tá demais isso aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que os ambientes, eles são ambientes hostis das mulheres. As mulheres mães, então, eu lembro quando eu me dei conta, eu sempre tinha sido líder de bancada. Quando a Laura nasceu, eu tava deputada estadual, e as reuniões de líderes eram meio-dia. E eu falava assim, mas é o único intervalo que eu tenho pra ir amamentar ou pra levar minha filha na escola, e eu queria ver minha filha, não é uma questão de ter alguém pra ajudar. Eu tenho um marido que fez tudo comigo, que cria os nossos dois filhos juntos ali, não é sobre isso, é sobre responsabilidade afetiva. Aí eu me dei conta que ninguém ali não fazia isso, que é almoço. 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 A comida tá sempre pronta. Então, assim, é um mundo marcado, é um mundo que a questão de gênero tem uma incidência como poucos outros, a política. E no meu caso, eu cheguei, eu acho, olhando já 20 anos depois, vai fazer 20 anos na minha primeira eleição, que eu fui, digamos, uma das primeiras consequências de algo que vinha acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas acham que o mérito é meu, talento, capacidade, e as pessoas, elas são frutos do seu momento histórico. O Lula é maravilhoso, mas ele é fruto de um determinado momento em que a indústria por exemplo, tinha uma relevância no Brasil. Não tem como existir um Lula operário da fábrica com essa dimensão agora, que não tem indústria como tinha. E eu acho que eu fui, digamos assim, uma das primeiras revelações de uma transformação mais profunda na política brasileira, que depois foi majoritariamente capturada pela direita. Eu já fui eleita com internet, eu já fui eleita sem apoio de prefeitos e vereadores, essa coisinha organizada dos partidos mais tradicionais. Eu já fui eleita com uma campanha completamente diferentona nas ruas, que a gente tinha outros símbolos, não usava foto, já usava outros símbolos. Só que eu fui sozinha, eu cheguei, por exemplo, na Câmara com 22 anos, eu sou até hoje a mais jovem da história, da cidade, eleita. Na Câmara? Na Câmara. Depois eu cheguei em Brasília com 25, eu fui a mais votada do Estado naquela eleição, na outra também, eu era a única pessoa com menos de 30 que não tinha um sobrenome de algum dos políticos que todos nós conhecemos. Eu não era Calheiros, eu não era Cunha Lima. Não era filha nem neta. Nem neta. E isso me tirava uma proteção, porque ser uma mulher com um homem para interceder por ela diante dos outros homens gera uma proteção. Então, assim, eu fui me dando conta disso. Aliás, foram os meus mandatos que me tornaram uma mulher feminista, porque isso era uma questão menor para mim antes. Eu achava que essa era uma questão superada. Eu não conseguia colocar a questão de gênero como uma lente necessária para enxergar a realidade. Então, eu tenho dois momentos de conexão com a luta das mulheres. O que era o mais importante é a questão de classe? Sim, e eu continuo achando que é, porque eu não sou igual à Dayana, por exemplo, Juremi, uma mulher que foi trabalhadora doméstica, que é filha de uma trabalhadora doméstica, evidentemente que é isso que organiza a desigualdade no país. Mas a Dayana também não é igual ao cara que está lá. que está na mesma questão da interseccionalidade. É, da interseccionalidade, exatamente, conceitualmente interseccionalidade. Mas eu, assim, tenho dois grandes momentos de encontros meus com o feminismo. O meu primeiro mandato de deputada federal, para mim, foi um choque, o tratamento da mídia, o tratamento dos outros colegas, aquela coisa, a Folha de São Paulo colocar na capa, musa, eu nunca vou esquecer, musa do Congresso, ver beleza com desdém. Eu tinha 25 anos, eu fiz 300 mil votos e ninguém queria entender de onde vinham esses votos. E todo mundo sabe que eu nunca fui musa, porque eu nunca fiz esse padrão estético. Não é sobre ser bonito ou ser feito, eu não era Miss Brasil, certo? Eu era uma guriazinha que andava de tênis e camiseta, tu me conheceu, tu eras meu professor, nunca fui ligada nesse tipo de coisa. Então, não é sobre, as pessoas me diziam assim, não reclamam, todo mundo gosta de ser bonito. Não é sobre isso, não era definitivamente a minha praia. Eu me lembro, Manuela, por exemplo, um caso que, para mim, foi paradigmático, que era o da Esther Grossi, uma mulher inteligente, muito batalhadora, interessante. E houve uma época que ela fez uma coisa que era legal, que ela usava o cabelo de várias cores. A Cláudia, minha mulher, mandava tintas para ela de Paris. Eu me lembro, por isso eu acompanhei isso de perto. Mas chegou uma hora que ela era uma alfabetizadora, uma professora maravilhosa de matemática. As notícias do jornal só falavam da cor do cabelo dela. Entende? Era uma coisa assim que... Era uma loucura. Eu, quando... Quando essa entrevista, Juremir, como professor da moça do congresso, muitas vezes já me perguntaram como é que era a Manuela na faculdade. Olha essa. Manuela tinha embates comigo e o Jacques vai em Bergui. É, maravilhosa. Eu sou muito grata a isso, porque o professor tem um papel de nos desacomodar. É verdade. O Juremir fez eu me apaixonar por um autor maldito, que eu não podia, não posso gostar e continuo gostando. E aí eu tenho conflitos imensos, meus, comigo mesma. Como é que eu vou gostar desse cara? Esse cara é um horror. Esse cara tinha que estar assim. Então, são encontros... Michel Helbeck. Exatamente. Exatamente. Um dos autores que eu mais... Aquela coisa da diferença, do impacto, de ser colocada diante do que te choca e te fere... E te desacomoda. E te desacomoda. Exatamente. O meu saldo disso tudo é que, para mim particularmente, foi muito cansativo e foi muito violento, porque o final do processo, as pessoas não têm a exata dimensão do que foi a violência da extrema direita na última década no Brasil. Elas não têm. E para ti representou uma perseguição interminável na internet, nas redes sociais. E desde sempre, Juremir. Tu és uma das pessoas mais perseguidas. Porque tu imagina, em 2005, a gente está falando, em 2005, o Tele Domingo fez uma matéria para me denunciar porque eu usava o Orkut para me comunicar com os meus eleitores e eles achavam um comportamento inapropriado. É sério. É sério. Eu paguei o preço disso. Eu lembro que na época eu respondia todos os e-mails que eu recebia. E eu recebia assim, pá, mas aqui casa de centenas, que na época era muita coisa de e-mails dizendo que não tinham votado em mim para isso. Para eu ter esse tipo de estar colocando. Você vai ficar usando o Orkut e o MSN. Datando a minha idade aqui. A turma da Eleni, de 18 anos, o Orkut seria o Instagram de hoje. É o bisavô. É o bisavô do Facebook. Instagram, Instagram. Então, eu sempre usei, né? Porque, e eu também falo isso para as pessoas. Esses dias alguém me falou assim, ah, que tu é muito boa nisso. Eu falei, não é que eu sou boa, gente, eu me formei na faculdade de 2004, se eu não entendesse de rede social, eu devia voltar das casas no jogo da vida. Eu era uma menina de 22 anos, se eu não usasse aquilo, errado era eu, porque era o que estava acontecendo no meu tempo, presente. Então, assim, a violência que foi crescendo na internet, ela foi muito solitária, porque as pessoas não sabiam, elas não dimensionavam, elas não viviam aquilo. Então, elas achavam que era um drama nosso. Vocês são dramáticos, vocês exageram, vocês ampliam. e nós sendo ameaçados de morte, teve um dia que eu levei 700 ameaças de morte numa delegacia, para tomar alguma providência, e o cara me disse, ela quer que eu fure a fila com os seus casos, com o caso de pedofilia que eu estou lidando? Eu falei, não, eu não quero, como se eu fosse me divorciar, eu não queria que furasse a fila do juro do homicídio, eu só quero que exista um lugar que me acolha, que olhe, que eu tinha que ir para a vara da violência doméstica, para conseguir que fizessem medida de proteção contra pessoas que me seguiam na rua, mas eu não tinha relação com aquelas pessoas, aí eu pedia na assembleia para proibir a entrada, mas a gente não pode proibir a uma pessoa do povo, não, então tá, então eu tenho que ir na delegacia da mulher, pedir uma proteção baseada na lei da Maria da Penha, porque o cara mente que teve uma relação comigo, era um cara que mentia, então eu tenho que dar credibilidade para a mentira dele, para eu poder ficar segura, no meu gabinete funcionava fechado na assembleia, trancado, uma pessoa como eu, que criou o primeiro gabinete de rua da cidade de Porto Alegre, o meu mandato de vereadora, tinha o mandato na rua, na praça, no BRIC, eu fiquei quatro, os quatro anos que eu fiquei na assembleia com o mandato trancado, as pessoas tinham que bater e a gente abria a porta assim para ver quem era do outro lado, com gente, tinha um menino que andava de arma, né, porque também as revistas para entrar nesses lugares são horrorosas, e isso não parou, então assim, as pessoas elas olham 18, 20, na melhor das hipóteses, só que esse é um processo que vem de 2014, né, a primeira vez que eu fui agredida na rua foi exatamente em 2014. Sim, fisicamente, eu fui várias vezes, né, Nando? Por isso que eu vou sair daqui e vou dar os meus socos lá no meu Muay Thai. Eu não sabia fisicamente. Fisicamente? Várias vezes. Várias vezes? Óbvio. Nossa. Óbvio, viu? Essa primeira vez foi como? Essa primeira vez eu estava num shopping tomando café com o Duca e passou um menino bonitinho assim e ele foi no carro, voltou e eu não vou nem... Tinha uma questão religiosa, era uma fake news que mentia uma oposição minha sobre a Palestina. Era uma mentira. Num jornal que circulava virtualmente com o pretexto de ser comédia, ele ganhava as ações judiciais, porque o judiciário naquela época também não dava ganho de causa para a gente, porque eles diziam baseado na liberdade de expressão que aquilo era humor, que era óbvio que era uma sátira, que era óbvio que as pessoas se dariam conta que era mentira e as pessoas não se davam conta. Então, ele dizia alguma coisa que tinha... Inventou uma mentira minha com relação ao judaísmo e à Palestina e o menino foi, buscou o kipá dele, botou o kipá e ele começou a me agredir porque eu defendia o extermínio de todos os judeus. Porque ele tinha visto num perfil, que eu não vou dizer o nome porque vamos ficar procurando, de um cara que era esse cara, como foi a criação da mentira depois, no ano seguinte. Olha, essa é uma loucura. Quando eu fiquei grávida, o Duca estava acabando um disco e ele foi... Mixava o disco nos Estados Unidos ainda na época. E ele ia e aí eu falei... E ele falou, quem sabe a gente vai junto, então, tu e o Gui, já que eu tenho. Eu falei, eu vou. Só que eu vou fazer um negócio inédito e fiquei estudando o regimento da Assembleia e pedi uma licença de todo o período que eu ia estar. Era um feriado, era uma Páscoa. Mas eu falei, não é moralmente correto eu receber os dias trabalhados da Páscoa estando nos Estados Unidos. Sim. Embora seja debatido. Eu falei, para me proteger, eu vou lá. Vou, abri, vou. E aí os meus colegas me disseram, tu tem que submeter no plenário e se for rejeitado, se for rejeitado, eu não vou porque era uma licença. Sim. Só que isso eu aprendi, a duras penas. Tornar visível as coisas não é sobre tornar visível a minha licença. Sim. Era sobre tornar visível o que todo mundo fazia de errado. O que todo mundo fazia de errado. Assim como a Laura não incomodava porque eu estava com ela. Todo mundo ia ter que fazer a mesma coisa. A Laura incomodava porque onde é que está o filho de todo mundo afinal de contas? Ninguém tem filho, ninguém tem horário. Né? Claro. Então, tu torna visível muita coisa quando tu põe luz. E aí, vá, votaram num constrangimento danado se eu preciso fazer isso. Não, não vou. Ah, por que tu não vai nada a ver. Feriado. Era tipo quinta-feira do feriado, sexta-feira era dia útil, sabe? Eu fui. Fui acompanhar o Duca nessa viagem de trabalho dele sem receber nem um dia, né? Não é assim que eu recebi. Tinha gente que é com diária. Eu não recebi os dias, tive aquele desconto proporcional aos dias do mês. Quando eu chego lá, tem uma matéria sobre eu ter ido pra Miami. Que claro que foi alguém de lá que vazou. Alguém dos que devem ter ganhado diária pra fazer viagem que vazou isso aí pra um jornalista que se diz jornalista que não vale nada, que deve a vida pra todo mundo por aí de dano moral. Falei, tá tudo bem, né, Duca? Nós não estamos em Miami. Primeira versão era Miami com dinheiro público. Primeira versão. Com diária. Miami com diária. Aí eu falei, não, não tem nem Miami, nem diária. Eu não me lembro, mas já imagino. Era comunista em Miami com dinheiro público. Claro, MBL bombando, que eles tentam lavar as mãozinhas dele. Eu lembro de ter de fazer um enxoval pra lá. Bom, aí virou um enxoval. Exatamente. Isso eu lembro. Começou de um negócio. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, olha o que eu fiz. O que eu fiz desnudou práticas. Olha o que gerou. Gerou isso. Bom, deu. A Laura nasceu. O parto da Laura já foi marcado por uma médica obstetra que escreveu um texto recheado de fake news me violentando. Meu puerpério já foi... A médica que fez o parto. Não, a médica do parto que foi um médico. Uma outra médica com informações privilegiadas da sala de parto. Meu puerpério já foi um horror. 40 dias depois eu vou no primeiro show do Duca com a Laura em Garibaldi e uma mulher bateu na Laura porque como é que a Laura estava usando um negócio comprado em Miami e não na Coreia? Mateu, te dá de ser a Laura. 45 dias. Na Coreia do Norte. Entenderam? Claro. Então, assim, na prática o que nós vivemos nesses últimos anos é algo que as pessoas elas não conseguem dimensionar. Claro. Porque foi permanente, foi violento e foi aterrorizador. Então, e assim, claro que foi mudando. Hoje eu entro no judiciário e ganho. Mas eu li a sentença de um juiz no primeiro grau que disse que a médica falar do meu parto e que eu podia ter morrido era o que eu tinha que arcar por ser uma pessoa pública. O que que o conselho de medicina disse sobre isso? Natural, né? Natural. Que era normal? Que era natural, óbvio. Óbvio. Depois eu ganhei no segundo grau. Essas são, mas anos depois, num outro contexto, no final de 2018, com recursos. foi um grau de violência que não é o grau de violência que as pessoas são submetidas na política. E aí também tem uma consequência disso, que é nós nos tornamos as vítimas preferenciais. Eu confesso que eu muito menos também porque a vida acabou me colocando em outras posições e a minha menor vulnerabilidade histórica mesmo. mas nós acabamos nos tornando os radioativos. Por quê? Porque no fim, a culpa sempre é da vítima. Nessa vida de jornalista fazendo jornalismo político, eu fiquei sempre impressionado com o ódio que havia no Rio Grande do Sul em relação a quatro mulheres. A Manuela, a Maria do Rosário, a Luciana e a Fernanda. No Senhora Pública, entupia lá a caixa. Claro, as com mais visibilidade. Que que vocês convidam essas mulheres, essas radicais, essas extremas. E isso vinha de... Também às vezes de jornalista. Que dizia, mas para que ia dar voz? Para que ia dar tribuna para essas mulheres radicais? Era um troço impressionante. O ódio. Era convidar uma das quatro. É, impressionante, impressionante. Então, mas no final, quem paga o preço da violência que foi vítima é a própria vítima. Eu às vezes falo assim, ontem ainda falei esse produto, eu nem te mandei, Marina, mas eu devia ter te mandado, porque às vezes meu coração é ruim também. Mas assim, tinha gente importante, a Marina está aqui me olhando. Está aqui no estúdio. Mas assim, tinha gente que dizia que eu sofria fake news porque eu provocava e que agora está sofrendo. E aí eu fico olhando... A culpa é da MeniSai, se a gente conhece. Exatamente. Então eu dizia, mas por que que tu usou? Mas eu não usei. Mas e por que que tu foi no show do Duca? Porque ele é meu marido. Quando eu tiraram a foto da Laura na porta da escola, que foi a imagem que a mulher do vice-prefeito divulgou, dizendo que, né, que era aquilo que eu merecia, e eu falei... Que história é essa da foto? Tiraram uma foto dela... Tiraram uma foto deixando a Laura na porta da escola. E divulgaram em redes sociais. E divulgaram em redes sociais porque era o momento de abertura e fechamento de escolas depois da pandemia. Eu sempre defendia a abertura, né? Defendia como política pública, social, porque os filhos dos mais pobres não tinham condição. E a gente está vendo agora a consequência. Mas não era um debate que eu queria fazer publicamente. Eu queria levar minha filha na escola. Eu fiz esse debate, argumentei, mas, ok, independente de qualquer coisa, a fotografaram de uniforme escolar na porta da escola e divulgaram. E uma das primeiras pessoas a divulgar foi a esposa do vice-prefeito de Porto Alegre. Nós flagramos porque as pessoas ficaram chocadas, né? Printaram, produziram provas das pessoas dos próprios grupos que ela participava. Tinha alguma coisa que eles contextualizavam? Qual era o motivo? Alguma coisa? Não, a minha hipocrisia eles diziam que era. Ah, perfeito. Né? Óbvio. São os marcadores que eles tentam construir. É contra a abertura, mas não... É o negócio da viagem pra Miami. Eles tinham que falar, mentir que eu fui pra Miami porque a minha ida sem dinheiro público denunciava as práticas deles. É sempre assim, né? É sempre assim. É os caras que são contra o aborto e as amantes fazem aborto. Os caras que são contra o casamento gay são pegos na cama com outro homem. A coisa da hipocrisia a gente conhece. Quem muito fala é o que esconde. E essas perseguições elas continuam. Mas aí o que eu ia concluir de deveria era dizendo que... E aí eles me diziam o quê? Suéra, tu não levar tua filha na escola. Que vida vocês acham que eu preciso viver? Pra estar à altura de me blindar do ódio que eu provoco por ser eu mesma. Ou seja, por ser uma mulher que não topou um estereótipo de mulher. Eu organizei um livro que é o livro que eu mais gosto de ter organizado que é um livro sobre violência política de gênero. Realmente acho que é um dos livros que vai ficar na história do Brasil porque ele compila experiências. Eu posso falar porque ele não é escrito por mim. Se for escrito por mim pareceria vaidade. Mas eu consegui compilar as experiências de mais de uma dezena das principais vítimas de violência política de gênero. Eu publicaste vários livros. Publiquei vários livros. Com muito boa repercussão. Obrigada, Júlio Minerva. São uma repercussão. O povo sempre me acolhe bem. O problema é o mundo da política. E aí a Dilma, escrevemos os artigos. Tem a Dilma, tem a Maria do Rosário, tem a Talíria, que agora está sendo perseguida. Tem Duda Salabert, que se elegeu deputada federal. Aniele Franco, Erika Hilton. Muitas mulheres valorosas estão dentro. Mas a Dilma diz assim, o machismo atinge todas as mulheres. Que é o que falávamos antes. Mas a misoginia não. A misoginia é o ódio dirigido às mulheres que ousam dizer em voz alta que o seu lugar não é aquele que estava designado para elas. Então, assim, eu brinco lá em casa. Poxa, também tu quer ter tudo, né, Manuel? Tu tem um marido massa. Tu casa com um bom partido. Partido, para mim, é uma coisa séria, né, Nanda? Quando eu fui casar, eu escolhi um cara que era um bom partido. Decidiu que tu ia criar a tua filha. Como assim criar a tua filha, né? Existia um papel para mim, né? Então, eu falei, não, eu quero educar a minha filha de tal jeito. Eu não quero que ninguém faça igual. Esse é o que é o jeito que eu quero. Como assim? Então, tu não vai concorrer para a prefeita porque tu tem uma filha que é recém-nascida? Sim. Ah, não. Então, ter opinião e existir no mundo politicamente, né, e se dar o direito de tentar incidir socialmente, não é aceitável para uma mulher, né? Amamentar na Assembleia foi uma polêmica também, né? Sendo que é uma loucura, né? Porque nenhuma mãe quer amamentar na Assembleia, né? Eu me trancava no banheiro porque aquele lugar é barulho. Ninguém quer amamentar no barulho, na coisa. Só que acontece... Eu não me creio, eu era adolescente, eu me lembro de mulheres amamentando em ônibus. Sim, só que, olha só, Nando, só que minha primeira sessão depois da licença maternidade, que foi no dia 27 de dezembro de 2015, foi a votação dos pacotes do Sartori, quando ele terminava com as fundações. Nós ficamos três dias ininterruptamente na luta lá e aí, Porto Alegre, 40 graus, a criança só mamava, né? Quem é mãe entende, amamentação em livre demanda, ela tem uma curva que é o seguinte, vai aumentando o tamanho do bebê, vai aumentando a demanda e a criança não toma água, fazia 30 graus. O Duca me levava, ela, coitadinha lá, eu tinha que amamentar. Até isso eu ouvia, tu quer te exibir? Tima, me exibir o quê, Tia? Pelo amor de Deus. Se eu quisesse, me exibiam, eu estava aqui, eu estou amamentando. Então, assim, é realmente, e se eu não amamentasse, também iam falar, olha ali, olha ali. Negligente. Negligente, está vendo, ambiciosa. Só pensa na política. Só pensa na política, ambiciosa, a Manuela é isso aí mesmo, só quer saber disso, de poder, não quer nem ir para a filha, então não existe, né? Ô Manu, nós falamos esses dias, eu e o Jeremia, interessamos no Lênio Streck, né? Sim. E o Lênio falou que foi decisivo, né, para o desmanche da Lava Jato, a Vasa Jato. E como é que é essa história, Manu? Conta os detalhes, porque ela chegou para ti isso aí, né? Exatamente. Pai, eu estou gravando um quadro que são as melhores histórias da minha vida, e não listei o hacker. Ela me contou uma coisa uma vez que me deixou como ouvido. Ela pensou em entregar o material para mim, mas aí pensou o seguinte, mas vamos matar o Jeremia. E não era de duvidar, eu não ia ter toda a proteção. É porque, o que aconteceu, né? Era um dia das mães, eu estava em casa, e a história é muito longa, né? Mas aí a Siri respondeu para mim aqui, eu realmente não sei o que dizer. Eu devia estar apertado o botão. Eu fui procurada pelo hacker, que primeiro ele me disse que era o Cid Gomes, que queria falar comigo e tal, e eu fui conversar com ele no Telegram, achando que era o Cid Gomes. E aí ele, obrigada, ele me procurou para passar, o resumo da história é que ele me procurou para passar os conteúdos, ele queria que eu recebesse, que eu recebesse todos os arquivos. Só que eu não sabia, primeiro, tinha a primeira questão, que foi a primeira questão a ser resolvida. É um hacker efetivamente ou é uma armação? Porque a gente estava recém saindo das eleições de 2018, eu tinha sido candidata a vice-presidente, ou seja, era um alvo, Bolsonaro tinha ganhado o governo, Moro era ministro da Justiça, então, a gente está falando de início de maio, é muito início do governo, a gente não sabia como o governo ia ser com as perseguições conosco, era um ambiente de ainda mais medo do que o que a gente tinha vivido antes, com a violência na internet, era isso chegando ao governo. E aí, o cara me dizia que tinha tudo para acabar com a Lava Jato, o Moro, o ministro da Justiça, eu digo, olha, pode ser uma armação, eu estava em casa, aí eu chamei o Duca, Duca, está acontecendo isso e tal, é engraçado que ele disse, acho que melhor tu procurar o teu ex-namorado que entende mais disso, que era o Zé Eduardo, a minha área é outra, vamos dividir os assuntos aqui. E aí, eu liguei para o Zé. Eu jamais diria isso. Jamais diria isso, Nando? Eu não sei, mas parabéns, Duca, parabéns, parabéns. E aí, eu liguei para o Zé Eduardo, tudo super atípico, porque todo mundo me conhece, era dia das mães, que eu ia ficar falando com as pessoas. Aí, ela serviu para mim, viu, Nando? Porque quem tomar água sou eu, não é tudo, não começa com essa moda de tomar água. Mas eu pedi, eu tenho crédito. Tem crédito. E aí, eu falei, o Zé, olha, eu acho que é uma armação, eu falei, tem uma coisa que me diz que não é armação, eu vou dar trás, mas tudo por escrito, porque aí eu tenho as provas da condução do processo e fiquei falando com ele por escrito um tempo, grande, e ele queria que eu recebesse, começou a me mandar coisas, e eu comecei, cada vez que eu recebi o negócio, falei, meu Deus do céu, vai ser meu último dia livre. E aí, eu peguei e falei, olha, a gente tem que procurar um outro jornalista, não pode ser eu. E aí, ele disse, e aí que eu te falei, eu tinha duas opções na cartola, uma no Juremir, mas aí eu sabia de uma condição objetiva, que era a capacidade de se proteger e de proteger as informações, porque o Glenn tinha feito o caso anterior. Sim, tinha uma experiência internacional. E eu pensei, ele deve guardar os dados em outro lugar, sei lá, o cara é americano, para começar, o cara é americano, né, Juremir? Mesmo no Brasil, ele é protegido por um outro sistema. Claro. Mas quando eu conto essa história, o pessoal diz, capaz, ela não ia fazer isso, ela não tinha mensagem em tinta, eu fico feliz que ela conte. Não, claro que eu te falei a verdade, porque eu ficava pensando, quem é uma pessoa de confiança e séria? Porque eu também tinha uma questão, que era o seguinte, não podia ser uma pessoa que se emocionasse com aquilo. Claro, claro. Se aquilo cai na mão de um militante de esquerda, como eu, que não é jornalista, a pessoa se emociona, começa a publicar na internet, perde a credibilidade. Tinha que ter uma apuração que conferisse legitimidade para as informações. Investigar se era tudo autêntico. Inclusive de saber se era verdadeiro ou não. Claro. Imagina a Guaíba que estava se bolsando. Imagina. Se ela ia dar essa proteção. Nós íamos ter adiantado a sua demissão. Nós íamos ter acelerado o processo de eliminar sem telula. É verdade, é verdade. E aí tu chega no Glenn. E aí eu sugiro para ele procurar o Glenn. E aí ele... Falei, ó, o Glenn é um do caso de Snowden e tal. Acho que ele pode ser uma pessoa importante para isso. Aí eu procuro o Glenn, que também não entendeu nada do que eu estava ligando para ele no Dia das Mães. Conversamos eu, ele, o Davi e Miranda, que faleceu recentemente. Falei, olha, tem uma situação, eu não quero nada. Não quero trabalhar no caso, não quero notoriedade com o caso. Eu só quero que tu me diga se as informações são verdadeiras ou não para eu saber que medidas eu tenho que tomar para a minha proteção. Física, familiar, política, tudo. Bom, aí ele fez o contato dele e eu só, o Hacker me escrevia, dizia, bom, vai passando para o Glenn. Eu também queria que vai recebendo aquele monte de documento e não fazer nada, né, Nando? O cara me manda ali, áudio tal. Aí eu, não quero, não quero. E eu salvando tudo para conseguir me proteger. porque eu sabia que uma hora ia vir e quando viesse no governo Bolsonaro com as delações mentirosas, com as armações, podia... Aí foi, passaram-se um mês, começou a vazar jato, um mês depois, e três meses depois, em agosto, quando eles prendem o Hacker, né, ele diz de uma maneira bastante, assim, de que o... Ele cita o meu nome, né, digamos assim, no depoimento. E aí eu já estava preparada para isso, embora não soubesse na hora da prisão se era ele ou não, porque eu nunca tinha visto e nem ouvido ele. Eu só tinha falado com ele por escrito, eu não aceitava a ligação dele para ter tudo documentado, né? E aí eu já tinha o meu celular protegido, as informações protegidas, distribuídas, eu também tinha medo, né? Então eu tinha algumas pessoas com a cópia dos diálogos, assim, e eu estava fora do país numa viagem que eu tinha organizado antes, essas casualidades da vida, assim, eu tinha organizado com medo da violência no governo Bolsonaro, eu tinha me programado para ficar um período fora do país com a Laura. para ir vendo o que acontecia, se eu ia ter que ficar fora ou se eu ia poder continuar no país, né? E aí, ou seja, a razão não foi o hacker. E eu estava fora do país, organizei a entrega do meu telefone, que é uma coisa importante, que pouca gente dá bola. Não só porque eu provei que eu estava falando a verdade, né? Os caras botaram meu telefone numa máquina, essa é uma boa história para o programa também. Tiraram toda a informação de dentro, né? Mas o... Porque quando acontece isso, eu mostro que as informações são legítimas, porque o hacker, ele próprio tinha me hackeado. Sim. Né? Ele tinha me hackeado uma conversa minha com o Jean Willis, que ele achou que... Ele me mandou, ó, essa é a prova de que eu estou no teu telefone também. Começou a me mandar conversas minhas com o Jean. Né? E aí... E aí foi isso, né? Então eu também mostrei que era legítimo os documentos que ele tinha enviado. Esse cara esteve preso. Agora não está mais. Ele tem que estar trabalhando no governo, no departamento de informática, alguma coisa. Esse cara merece... Sinceramente, esse cara merece um estátua. Ele salvou a reputação. Não, e ele é bonde. O cara hackeou o celular da Manuela. É, mas é bom que as pessoas saibam que eu concordo plenamente com a oportunidade do que ele fez, né? A relevância do que ele fez, né? A relevância, a consequência do que ele fez foi muito grande, mas é bom que as pessoas saibam que o Telegram não é um aplicativo seguro, né? Porque, assim, esses dias eu estava na Espanha fazendo uma palestra. Aí tinha um grande escândalo, que eu nem achei tão grande assim, mas era para os espanhóis um grande escândalo. Eles adoram nesses países com rei, fofoca de vida sexual, de casa, de amante, né? Aí era o grande escândalo de um deputado que tinha... Eu falei, mas ele é casado? Não, ele tem um relacionamento aberto. Mas qual é o grande escândalo? Então, ele está saindo de uma outra pessoa, qual é o escândalo? Mas eu falei, por acaso, pegaram isso no Telegram? Eu falei, ah, vocês estão falando no lugar errado. Eu sempre digo, o Zanin, o Cristiano Zanin, que está entrando no STF, foi um bom advogado pelo Lula. Mas, sem o hacker, ele não teria conseguido nada. O que mudou a cabeça do STF foi a Vaza Jato. É, foi a... A Vaza Jato comprovou o que nós dizíamos, né? E ele também preenche um pouco o perfil histórico dos grandes hackers, que são pessoas não vinculadas à política. e isso foi algo que fez, na época, eu também pensar, porque as pessoas que se chocam com a realidade política são aquelas que, via de regra, convivem menos com ela. Então, assim, vários de nós leríamos os diálogos imorais e nós pensaríamos, eu sabia, mas nós não ficaríamos estupefatos com aquilo, porque aquilo, para a gente, era óbvio. Sim, sim, mas a prova é outra coisa. Claro, óbvio, mas você entende o que eu estou dizendo, Júri Miro? Então, também isso, a dimensão do choque dele, com que ele viu... E o que ele disse? Qual era a motivação dele? Salvar a República. Salvar a República. É. Ele tinha essa consciência. É, ele queria... Claro, ele tinha, eu tento me recordar, porque eu conversei um pouco quando eu fiz o meu depoimento com o delegado, ele tinha uma motivação inicial contra um promotor, que foi o primeiro alvo dele, que era relacionado a um julgamento dele, era algo, eu não me lembro exatamente essa história, e aí, a partir disso, ele começou a cair nos outros lugares e identificar os conteúdos, e isso provou, digamos, uma grande decepção com ele, porque antes ele era afiliado, inclusive, a um partido de direita, se não me falha a memória com relação à história de vida dele. E aí, ele toma aquilo como assim? Então, isso é... É isso? Ele fica perplexo. Então, ele tem, exatamente, é como se ele descobrisse como são feitas salsichas, sabe? Nossa, é isso? Ele descobriu o que tem dentro da salsicha. Exatamente, exatamente. Manuela Dávita, estamos quase chegando no final, tá? E fala um pouco pra nós como é que vai ser essa tua vida nos Estados Unidos, essa rotina nesse período, pessoal que gosta de te ver toda hora, como é que vai te acompanhar, como é que vai estar te comunicando com todo mundo, nos conta o que que tu vai fazer lá. Não vai com esse negócio de ficar seis meses e resolver agora, adorei os Estados Unidos e não ficar por lá. Eu vou pra estudar, né, Nando? Assim, pra mim é a possibilidade, primeiro, né? Pouca gente percebe, mas eu fiz uma escolha de continuar militando politicamente e não ter cargos... Aliás, o governo deve ter te convidado. Então, assim, eu fiz uma escolha... Deve ter te oferecido ministérios e... Eu fiz uma escolha de trabalhar, então eu sou uma pessoa que trabalha, que tem uma rotina de trabalho e eu vou manter a minha rotina de trabalho lá dos Estados Unidos. Então, hoje eu tenho o programa diário no Ópera Mundi, das sete e meia às oito, eu coordeno dois clubes de leitura, né? Os clubes estão bombando. Estão bombando, que são a minha grande realização pessoal, grande, assim, a minha grande... O que que tu fez que tu te realizou pessoalmente? Além da minha família, continua tudo isso rolando, vai continuar. Tudo vai continuar, então o pessoal vai poder me ver todo o santo dia, às sete e meia da manhã no Ópera Mundi, e eu vou pra lá pra estudar, porque eu falo isso pras pessoas, além da oportunidade, né, de ter uma bolsa da Fulbright, de ficar numa universidade com alguém que pesquisa o tema, é a possibilidade que eu tenho de me organizar pra vencer o meu doutorado, porque é muito difícil escrever uma tese sendo demandada como eu sou e gostando de ser, quer dizer, eu gosto de estar aqui com vocês, só que isso faz com que eu não esteja estudando como eu deveria estar estudando nesse momento a teoria e as coisas relacionadas a minha... Então, assim, é a possibilidade que eu tenho de me dedicar efetivamente ao doutorado que eu acho importante, né? Tem duas coisas que eu acho estranhas, Nando, nas pessoas que fazem política, assim. Uma é essa impossibilidade de voltar e pensar em ocupar lugares que não sejam os da política, né? Eu acho isso, assim, a coisa mais, maravilhosa que tem, né? Aí eu volto, eu tenho a minha empresa, aí eu brinco lá em casa, ó, eu paguei hoje, dia 20, pago imposto, paguei o salário do fulano, o Duca fala, paguei muitos anos o teu. Então, mas de conviver, né? E as pessoas falam assim, tu não tem vergonha? Eu vou fazer uma previsão aqui. Tenho desejo e tenho a previsão. Desejo que ela seja prefeita de Porto Alegre, mas eu prevejo que tu terás um programa de entrevistas na Globo News. Olha! Ela vai ser a nova Marília Gabriela do Brasil. Olha, Marília Gabriela tá boa, eu achei... Eu tava com medo de quem vinha a comparação. Tem carisma. Ela era boa demais. Tem carisma, tem competência. bairro entrevistadora, bairro entrevistadora. Sabe o que ela é? Casualmente, na minha casa, nós somos uma família de mulheres, minha mãe tem quatro filhas, só um filho. Aí lá em casa, quando tem algum assunto polêmico que o outro não quer falar, a gente imita justamente Marília Gabriela. Então, a gente senta e fala assim, Juremir, te pergunto agora, e o casamento? Entendeu? Lá em casa funciona assim. Tá aí? E essa separação que aconteceu do que tu não é? Sabe? É a piada familiar. Me cobrem daqui alguns anos. Eu nunca toquei a decisão de não concorrer, né, Nando? Isso também é uma coisa que o machismo gera um filtro, sabe? O Haddad não concorreu em 2020, ninguém disse que ele tinha saído fora. O Freixo não concorreu em 2020, ninguém disse que ele era covarde. As pessoas simplesmente acharam natural que num determinado momento a pessoa não concorresse. Então, assim, eu não fechei essa porta, eu vou voltar pra Porto Alegre pra ajudar a construir a alternativa unitária, competitiva pra derrotar o Melo. Porto Alegre merece isso. No primeiro turno é a ideia. Uma união no primeiro turno. Claro, a união é no primeiro turno. Depois que se bicou no primeiro turno, o segundo turno é muito curto. Esse papo de que dá pra se unir no segundo... É que é. Tem que ter uma atenção no último. Até parar as arestas no segundo, aí tu tá correndo de câmera na mão pra te gravar e o vídeo. Aí o exemplo do Ciro, né? Porque não dá, porque o primeiro turno é pra te diferenciar. Tu não pode ficar de conchavo que tu te desmoraliza. Ou tu tem diferença ou tu não tem. Se tu não tem, vem pra unidade. E depois pra colar de novo? Como é que tu cola tanta diferença num processo tão curto? Então é muito complexo. Mas eu vou estar aí e esse período vai ser o período pra eu me dedicar. O que eu queria terminar dizendo, que eu fui e voltei, o Julio Mendes, que eu ia ser a Maria da Gabriela, já me vi com 20 quilos a menos nesse processo. Mas eu vejo. que tem duas coisas que eu acho que são imprescindíveis pra quem quer fazer política, né? Uma é estudar. Eu, a rotina do parlamento, ela é impeditiva pra uma outra rotina, que é a rotina do estudo mais aprofundado. E tá tudo bem em ser, porque realmente o parlamentar é um bicho que trabalha muito quando ele é trabalhador. O Ibsen sempre dizia, o político pode ter todos e deve ter seis dos pecados capitais, menos a preguiça. A preguiça é a única que... É, o Ibsen com as frases. Suas frases. Grande frase. Grande. Eu realmente, assim, acho necessário estudar. E deveria ser naturalizada essas pausas, né? Claro. Não como se fossem 50 anos de mandato. Nossa, e tu te nutriu de relação social em outro lugar pra ter um mandato melhor como. E a outra coisa é que eu adoro trabalhar com comunicação, sabe? Eu tenho uma empresa que trabalha, tenho os meus clientes, adoro, fico vendo, fico fazendo teste, fico fazendo produto, fico conversando com o editor, que foi o que eu escolhi lá atrás pra minha vida. Eu não escolhi ser política, né? Eu fiz ciências sociais e jornalismo. Eu queria pesquisar teoria na comunicação na época, eu queria ser o Jacques. Ele vai ficar feliz, sabe? Queria estudar isso e ser jornalista. E hoje, né, eu sou uma militante, porque isso é uma condição natural minha, eu não vou existir sem ser militante, não existe como, né? Isso é o que eu sou, é o meu lugar de existência, que consegue ser jornalista e que tá fazendo seu doutorado. E viver hoje já dá um trabalho danado pra saber tanto do futuro que nem as pessoas sabem, né? Manu, vai e volte, tá? Estaremos te aguardando. Sucesso lá, né? Que seja bem legal. Então tá, pessoal, foi muito legal o papo aqui, recebemos a Manuela Dávila. Na semana que vem, já com a presença de volta de Luiz Augusto Fischer, a gente estará aqui, no Pensando Bem, às nove da manhã, no FM Cultura, 107.7. Aproveitem bem o final de semana. Tchau, tchau.